Música Fala ai galera! Hoje a gente tá aqui com o resultado da minha experiência galera Olha só, pra quem acompanhou aí um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás Essa é a continuação daquele vídeo Eu tinha comprado um boneco do G.I.Jos Pra fazer, tentar fazer uma April O'Neil E olha ai galera, esse é o resultado Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês Já de antemão, eu aviso que não ficou perfeito Porque foi a primeira vez que eu fiz algo assim né Nunca fiz nada desse jeito E portanto não ficou perfeito né Não olhei no Youtube antes pra ver como que faz tá galera Foi tudo assim, de minha autoria mesmo né Por exemplo, esse cabelo foi feito de biscuit E eu não sei como que mexe com biscuit Mas eu fiz, entendeu? Ai agora eu tô com umas ideias novas E ai sim eu vou ver algum vídeo no Youtube Pra aprender como que faz né, certinho Porque eu gosto de fazer assim Primeiro eu faço pra ver como que fica E depois eu tento né, ver de verdade como que faz Pra ver onde que eu errei Eu sou meio assim, meio doido mesmo Mas olha só Não ficou, não ficou feio não Eu vou colocar ela de lado aqui Pra tentar colocar uma imagem Da Lady Jane né Que é o boneco que eu comprei Pra fazer esse Esse experimento né Pra quem não sabe Essa daqui é a April O'Neil Das Tartarugas Ninjas né Ela é uma aliada das Tartarugas Ninjas E eu queria uma April O'Neil da NECA Mas é muito caro galera Muito caro Quem comprou na época Até pagou barato Mas agora Não dá No Ebay é muito caro Quando tem Os caras enfiam a faca mesmo Ou é leilão Ou você tem que pagar o preço Que os caras estão pedindo E eu não sou rico né galera Eu não sou rico E dinheiro É suado Aí eu falei Ah eu vou tentar fazer eu mesmo A minha April O'Neil Comprei um bonequinho bem baratinho Que tinha lá Bem barato mesmo E por coincidência O boneco que eu procurei né O Action Figure que eu procurei Ele já tinha esse macacãozinho né Tudo Mas não era dessa cor Bom vamos lá O que eu fiz aqui Eu pintei né Era verde Pintei de amarelo Pintei o cinto Fiz um ziperzinho aqui Pintei Pintei aqui também Fiz esse comunicador Né Das tartarugas ninjas Das tartarugas ninjas Né Que é o telefone dela né A bota também Pintei de branco Fiz esses detalhezinhos aqui Né Olha só Que legal Né Aqui era cor de pele Aí eu quis fazer como se fosse uma camiseta Porque Na hora que Eu pintei aqui de amarelo Eu acabei borrando E quando eu fui limpar Aqui Ele acabou saindo a tinta Aí ficou um fundo verde Aí eu falei Putz Não vai ter como né Eu vou ter que bolar alguma coisa aqui Aí pintei De branco E ficou até legal Parece que é uma camiseta né É A boca não era assim Eu pintei também Né O olho era de outra cor Também pintei E o principal aqui né galera O cabelo não era assim E eu fiz de biscuit o cabelo Como eu falei Não ficou lindo e maravilhoso Mas eu acho que eu consegui Passar aqui O que eu queria Passar né Mas Foi uma boa experiência Eu vou com isso Eu aprendi agora como mexe né E Agora eu Já tenho um pouco das manhas Por quê? Porque eu tenho um próximo projeto Que é Fazer um jiraya galera Jiraya O ninja antigo Aquele ninja antigo Jiraya O ninja jiraya Eu tenho um projeto Na minha cabeça E quero Fazer esse boneco Então Vamos ver né Se tudo der certo Comprei um boneco Do Coringa Um Coringa Meio asa noturna Eu não sei o nome do boneco Na verdade Direito Mas eu vi Ele é bem parecido Com o que eu quero Fazer E com o que eu preciso Para fazer o jiraya E esse sim Eu vou tentar assistir Uns vídeos no youtube Para fazer uma coisa Bem legal mesmo Bom Eu vou pegar Uns outros bonecos Que eu tenho aqui Das tartarugas ninjas E colocar do lado Aqui Só para a gente Comparar Já volto E olha aí galera Olha só como que ficou Eu acho que Ficou bem legal né Combinou Né Eu achei que ela Ficou um pouquinho Magra né Demais assim Comparado Assim né Eu não Eu não tenho a outra Aí para o Neo Aqui Que é a da NECA Que eu queria né Para fazer A minha coleção Minha coleção aqui É meio Misturada Tem as tartarugas São da Super 7 Aí eu tenho Destruidor da NECA Por exemplo Da linha Cartoon né É meio misturado Eu queria comprar todos Mas eu não tenho dinheiro né Então a gente tem que Se virar aqui Do jeito que dá Mas olha só Olhando assim Ficou legal hein meu Nossa Eu gostei Agora Olhando assim Na imagem Ficou 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 bem legal Gostei Gostei Lógico galera Não ficou 100% né Mas Assim Na medida do possível Eu acho que ficou Ficou aceitável O que vocês acham aí Vocês que vão Me dizer Nos comentários aí Para mim Tá bom Para mim Ficou legal Para quem fez Né Para quem não tinha grana Né Comprei um boneco barato Tinta barato Tinta barata Biscuit Olha aí Resultado Eu achei que ficou bom Bom galera É Esse foi o resultado Final do meu vídeo Né A parte 2 Espero que vocês Tenham gostado Sei lá Espero que eu tenha Incentivado alguém também A A fazer alguma coisa aí A criar E agora O meu próximo passo É fazer um jiraya Vamos ver se vai dar certo Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem puder curte Quem quiser Compartilha E quem quiser também Entra no canal galera Valeu hein Falou E quem quiser Tinta barata 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 Tinta barata